Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 17 de Shevat, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 27 de janeiro de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, diretamente de Itaporanga, interior de São Paulo, onde nós estamos aqui junto com o nosso líder, aqui em Itaporanga, o Marcos, que não é o Shoa, é o Marco Aurélio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então aí, o nosso líder em Itaporanga, Marco Aurélio. E nós vamos hoje fazer aqui uma dobradinha em a tarde com a Torá, a Paraxá da Semana. Hoje é o sétimo dia da semana e, portanto, é o dia da conclusão da Paraxá da Semana. No sétimo dia, o sagrado dia do Shabbat. A nossa Paraxá da Semana é Bexalar, que significa quando o faraó mandou embora, expulsou o povo judeu do Egito. Foi aí que iniciou a redenção, realmente, do povo egito para adentrar a terra prometida. Então, nós vamos aí hoje estarmos falando sobre a canção do mar, né? Porque hoje o Shabbat, dentro da Paraxá Bexalar, é o Shabbat Shirá, é o Shabbat da canção. E nós vamos ver aí um diferencial entre a questão, né, que há dez canções e, até esse momento, nove canções foram entoadas, né? Então, nas Escrituras, nós temos, a respeito, segundo os mestres, é de dez canções. Mas, até agora, só nove canções que foram entoadas. E a décima canção, onde ela está? Quem fará a entonação da décima canção? Nós estaremos falando sobre isso aí também, ok? Então, a canção do mar traz para nós ensinamentos, reflexões, para que nós possamos meditar no sentido de... Eu sou uma canção, você é uma canção, você é Shirá, uma canção? Então, nós precisamos elevar as nossas vozes, realmente, para entoar uma canção que alegre o coração do nosso pai, ok? Então, nós estamos aí e vamos em frente na nossa jornada, né? Marco Aurélio quer falar alguma coisa inicialmente aí, para o povo aí, que está em A Tarde com a Torá, estão chegando aí devagar. Quero, mais uma vez, dizer Shabbat Shalom a todos vocês, né? E é com grande prazer que recebemos na nossa cidade de Itapuranga, o nosso emissário José Emílio Marmol e sua esposa da cidade de Pirajuí. Pirajuí, Bauru. Pirajuí, Bauru. E promete muitas coisas aqui para a nossa região. Os ensinamentos da Sagrada Torá, com ordenação rabínica. E vamos aqui para o nosso, podemos dizer assim, o Shiur de hoje. Shiur. O nosso Shiur de hoje, neste Shabbat abençoado, neste Shabbat maravilhoso, com as lições da Santa Torá e do nosso emissário José Emílio Marmol. Ok. Baru Hashem. Então, nós estamos aí fazendo essa, a nossa missão aqui em Itapuranga, né? Atendendo o chamado do Marco Aurélio. E, então, o Marco Aurélio aí, ele está, de fato, tomando aí uma decisão de estar aí ligado, filiado, somar conosco na Sinagoga Benenua Regional Bauru, para que juntos possamos aí, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, estarmos juntos aí, divulgando o Movimento Benenua Brasil, a Sinagoga Benenua Regional Bauru, da Cidade Sem Limites, para o Brasil e para as nações, para estarmos aí, cada vez mais, buscando entre as nações, aqueles que têm realmente um desejo sincero e verdadeiro de servir a Hashem e de seguir em frente, né, na jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Temos, realmente, uma grande missão pela frente e nós não podemos ficar olhando os obstáculos. Aliás, os obstáculos, os desafios, os testes, são exatamente que nos estimulam a seguir em frente, nos dão coragem, ousadia, destemor, para que nós possamos continuar em frente aí, né? Não foi fácil chegar até aqui, né, Marco Aurélio? Não foi fácil. Pedimos muita direção de Hashem, oramos bastante, nada é fácil. Como a gente vê aqui na nossa paraxá, a perseguição do povo judeu, toda a escravidão, os altos e baixos, e que Hashem sempre permaneceu com eles em todos os momentos. Maru Hashem. Então, amados, nós estamos aí nessa nossa canção do mar no dia de hoje, que nós vamos trazer aqui a respeito dessa questão, a expulsão do povo judeu da terra do Egito, Bechalar, que é o tema da paraxá, e então nós vamos ver aí a mensagem sobre a saída e sobre a canção do mar. Você vai falar o quê, Marco Aurélio? Eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou falar da saída do povo judeu, tá? Você pode começar, se quiser, vamos começar. Então, vamos lá. Primeiramente, com a ajuda de Hashem, né, que esse shiur chegue até você e possa influenciar na sua vida de alguma forma. Que possamos sair desse shiur renovados, diferentes, melhores do que nós entramos aqui. Amém. Amém? O nome da nossa paraxá é paraxá Bechalar, né? Assim como o seu José Emílio disse, expulsou. Por que esse expulsou, né? Porque a gente vê aqui na nossa paraxá que teve alguns, né, algumas das pessoas que estavam entre os judeus, que eles não queriam sair de dentro da terra do Egito, né? E precisou ouvir o quê? Hashem colocar dentro do coração do faraó para que o faraó expulsasse esse povo, né? Porque senão, ali eles permaneceriam, eles não saíam de dentro da escravidão da terra do Egito, certo? E com essa saída, acontece o quê? Os judeus, eles seguem por uma rota indireta, né? E como a gente sabe, Hashem é muito perfeito em tudo que ele faz. Hashem conhece o pensamento, Hashem conhece o desejo do coração. Hashem sabia o que tinha à frente daquele povo. Quando aquele povo fosse sair, né? Como que pode alguém assim tão perverso como o faraó, né? De repente ele expulsar o povo, né? A gente vê lá atrás com as fragas, com tudo que Moxerabeino falava com o faraó e o faraó, a momento algum ele permitia que o povo saísse de dentro da terra do Egito. Porque ele via os benefícios que o povo trazia para dentro do Egito, correto? E o que que acontece? Hashem já sabendo como o coração do povo, né? Dos judeus, como eles estavam aquebrantados, machucados, feridos com os pensamentos, com tudo que aconteceu dentro daquela terra, Hashem sabia que se eles seguem uma linha direta, né? De dentro do Egito, na hora de atravessar o mar, o que que eles iam encontrar lá na frente? Eles iam encontrar os filhos teus. E eles poderiam o quê? Ficar com medo, falar, poxa, a gente sair de uma escravidão, de uma terra onde a gente sofreu, encontra esse povo, essa guerra, automaticamente a gente vai voltar, né? Mas Hashem não permitiu isso. Hashem faz o quê? Hashem faz uma rota indireta com esse povo. Eles fazem uma volta, né? Nessa volta, eles confundem até mesmo a cabeça do faraó, né? Eles fazem uma volta. Por quê? A pergunta que eu faço para vocês. E você? Você se libertou da sua escravidão? Você se libertou do seu Egito, do seu faraó? A gente, nós temos que olhar os dois lados da moeda. Acontecem circunstâncias nas nossas vidas que a gente acha que não tem solução, que a gente não vai resolver, que a gente vai resolver e a gente não vai mesmo, né? A providência tem que ser Hashem, a providência tem que ser divina. A gente tem que confiar, né? A gente tem que deixar o ego de lado. Eu faço, eu consigo. A gente não vai conseguir sem a providência de Hashem. Hashem retirando o faraó que está nos perseguindo. E o faraó é muito simples. O faraó, às vezes, é uma escravidão de um celular, né? Que não permite você se prosperar. Às vezes, o trabalho que não está te fazendo bem. Pessoas que estão no nosso ambiente, né? Pessoas do ambiente, a gente vê. Tem pessoas que é mais fácil elas te diminuírem, elas te colocarem para baixo, né? Então, tem que cortar esse contato, esse cordão umbilical. Assim como a gente voltando lá em Abraham, né? Que Hashem pede para ele. Afasta da tua parentela para que acontecesse o propósito de Hashem na vida dele, né? E aproveitando aqui a oportunidade, né? O quanto Hashem é maravilhoso. Que, às vezes, a gente vê a situação com esses olhos, né? Da carne, a gente vê que ela não tem saída, mas Hashem está utilizando desse meio para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso comportamento, né? Hashem, às vezes, vai colocar um teste na nossa vida, mas esse teste é para quê? É para ter um refinamento, é para ter um melhoramento, né? Para que a gente suba o nosso nível espiritual, né? E, às vezes, quando você está sendo perseguido, você tem que fazer o quê nesse momento? Você tem que confiar em Hashem. Hashem, você é justo, você é perfeito. Se eu estou passando por isso neste momento, eu mereço passar por isso. O que eu peço é a direção. Que você abra o mar para mim também, assim como você abriu para o seu povo, né? E me dê toda a direção, toda a luz que eu necessito para a minha jornada, para a minha caminhada, né? E a mensagem que eu trago para vocês aqui é o quê? Confiar em Hashem. É buscar Hashem. Trazer essa luz que Hashem colocou dentro de você. Que é o papel fundamental do Ben-Noah, da Bat-Noah, né? Que é trazer a luz a esse mundo. Que é trazer o monoteísmo para esse mundo, né? Mas para trazer essa luz, esse monoteísmo, não como aprendemos lá atrás, né? Ferindo outras pessoas, né? Às vezes você vai conquistar alguém trazendo ele para perto de você. De que forma? Com os teus atos, com a tua boa ação, com o teu jeito carinhoso de receber as pessoas. Assim como Abraham está vindo, assim como o nosso Rebbe, né? A gente via ele sempre sorrindo, a gente nunca via ele mal-humorado, triste. Pelo contrário, ele sempre levava a mensagem que Hashem é justo, que Hashem é perfeito, bom. A de Tzedakah, do Macer, de colaborar com o movimento Ben-Noah, né? Assim como com o nosso próximo que tem a necessidade. Então, essa é a palavra que eu trago hoje. E passo a palavra para o nosso emissário, José Emílio Marmol. Baru Hashem. É isso daí, amados. É se libertar do Egito interior e do faraó interior, ok? E a mensagem da passagem do mar de Juncos, né? Nós vemos aí o povo passou por 12 túneis e então nós temos a canção do mar. Então, nós estamos no capítulo 15 de Shemot, Êxodo, né? Para falar sobre a canção do mar. Então, no capítulo 15 está, né? Então, vendo o milagre, Moshe cantou e conduziu os israelitas nessa canção a Deus. Eles disseram assim, Eu cantarei a Deus, pois muito elevado ele é. Cavalo e seu cavaleiro ele lançou ao mar. A força de Deus e sua vingança foram minha salvação. Este é meu Deus e eu lhe farei um santuário. Deus do meu Pai, eu o exaltarei. Deus é o Senhor da guerra. Deus usa seu nome para batalhar. Ele lançou as carruagens e o exército do faraó no mar. Seus melhores oficiais foram afogados na lama do mar vermelho, para que então as profundezas retornassem e os cobrissem. Os medianos entre eles submergiram ao fundo rapidamente. Lembra que nós falamos do chumbo, da pedra e da pluma? Então, é aqui a canção. Então, os medianos, eles submergiram ao fundo rapidamente, que é o peso do chumbo, que significa aqueles que eram menos perversos do que os outros. Sua mão direita, ó Deus, é temível em poder e salva Israel. Quando Israel cumpre sua vontade, sua mão esquerda, que pune, se torna como uma mão direita, ó Deus, e constantemente esmaga o inimigo. E tudo isso é meramente a sua mão. Mas quando você se revela em sua grande majestade, então você devasta seus oponentes. E isto é somente a sua majestade. Pois, quando você emite sua cólera, os mais malvados deles são consumidos como palha. Aqui a palha está se referindo àqueles que realmente são que nem a pluma, né? Aqueles que eram tão perversos, tão perversos, eles submergiram lentamente, sentindo na própria pele tudo aquilo que eles fizeram contra o povo judeu durante os 210 anos de escravidão no Egito. Ao sopro raivoso de suas narinas, as águas se amontoaram. Águas correntes permaneceram, eretas como uma muralha. As profundezas congelaram no coração do mar. O inimigo disse, eu os perseguirei, alcançarei, dividirei os despojos. Meu desejo por eles será saciado. Eu desembanharei minha espada, minha mão os esgotará. Você fez seu vento soprar, o mar os cobriu. Os descendentes dentre eles submergiram como chumbo nas águas poderosas. Quem é como você entre os poderosos, ó Deus? Quem é como você, magnífico em santidade? Muito grandioso para ser louvado, fazedor de maravilhas. Você estendeu sua mão direita, a terra os engoliu. Com sua amorosa bondade, você conduziu o povo que você redimiu. Você conduziu com poder a sua morada sagrada. Nações ouviram, estremeceram. O terror se apoderou daqueles que moram em Pelachete. Os comandantes de Edom entraram em pânico. Os heróis de Moave foram tomados pelo tremor. Todos os habitantes de Canaã se derreteram. Que caiam o medo sobre os distantes e pavor sobre os próximos. A grandeza de seu braço, que eles fiquem calados como pedra, até que seu povo cruze o rio de Arnon, ó Deus. Até que o povo que você ganhou cruze o Jordão. Você os trará e os plantará no monte que é sua herança. Uma fundação no lugar em que você mora, que é a sua realização, ó Deus. O santuário, ó Deus, que suas mãos fundaram. Deus reinará para todo o sempre. Quando o cavalo do faró veio para o mar, juntamente com suas carruagens e cavalaria, Deus fez as águas do mar retornarem sobre eles. E os israelitas caminharam sobre a terra seca, no meio do mar. Ok? Então essa é a canção que o Moshe traz. Segundo os nossos mestres do racidismo, eles comentam da seguinte forma a abertura do mar de juncos, bem como a canção do mar, dizendo assim, A abertura do mar vermelho contém uma mensagem tão central para o judaísmo, que é o código de lei judaico. Exige que este evento seja mencionado diariamente nas orações matinais e noturnas. Você pode observar que pelo Sidur, constantemente tem menções sobre a passagem do mar, bem como também a questão da canção do mar, que Deus lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ok? Além disso, o texto inteiro da canção do mar foi incluído como parte da prece matinal, que está nas preces aí, tanto nas preces do Sidur judaico, de capa azul, como nas preces do Sidur benenor, da compilação do nosso Davi Akwe Gerenstad. Para podermos apreciar o imenso significado deste evento, diz os nossos mestres do racidismo, o tema predominante da canção do mar não é, como poderíamos esperar, um elogio a Deus por salvar os judeus. Em vez disso, a vasta maioria da canção realça o impacto que o milagre teve entre os não-judeus, entre as nações, a morte dos egípcios e o terror que tomou conta das nações mais poderosas do mundo. Poderíamos, então, perguntar, a salvação de nosso povo era seguramente mais significante que o impacto em nações não-judias? Assim, por que a canção do mar enfatiza o segundo aspecto? Porém, o ponto aqui é como se segue. O amor de Deus pelos judeus tem duas formas de expressões. Primeiro, preferência espiritual, supremacia da alma judia. Então, o primeiro tópico é a preferência espiritual, porque o povo judeu tem um coração que ele está propenso a servir a Deus, amar a Deus e adorar a Deus. O segundo aspecto é o bem-estar material. Claro que essas duas ideias não são desconectadas e por causa disso é que aconteceram as coisas. Mas até que aconteça a preferência de Deus, a mais importante, que foi a questão do bem-estar material também, para expressar essa preferência, não é revelado no mundo. Pois isto, a canção do mar, quase completamente dedicada ao impacto da abertura do mar nas nações não-judias. Se a canção tivesse sido, em grande parte, um elogio a Deus por poupar os judeus, teria expressado, então, a primeira forma, a preferência espiritual de poupar os judeus, de como Deus escolheu os judeus como seu próprio povo. Porém, dando ênfase ao impacto em nações não-judias, que eram uma ameaça ao bem-estar material dos judeus, um elogio maior foi expressado. Isto é, a preferência espiritual de Deus pelos judeus foi expressada de maneira tangível no mundo, ao intimidar os inimigos dos judeus. Ou seja, todas as nações se intimidaram diante do grande feito que realmente foi o impacto do mar se abrir, ter a travessia do povo judeu, e depois o próprio exército do faraó, com o faraó foram submergidos nas águas do mar. Então, a abertura do mar e a canção do mar vem trazer exatamente que tanto o aspecto espiritual, a preferência espiritual do povo judeu, e a questão do bem-estar material é uma prerrogativa de Hashem que ele tem em favor do povo judeu. E por isso, como diz Salmos em várias passagens, em que Deus não recusa, ele não rejeita todo aquele que o prusca, todo aquele que o procura. Isso está falando para as nações, não judias. Então, qual que é o nosso antídoto para não perecermos junto com as nações perversas ou junto com o povo perverso? É realmente buscar o Deus de Israel, o Deus dos judeus, e juntos estarmos servindo a Hashem no nosso dia a dia, no nosso serviço diário a Hashem. Ainda os nossos mestres do racidismo, falando sobre tanto a abertura do mar, o exército do faraó sendo submergido, afogado, morrendo nas águas do mar, e a canção do mar, os nossos mestres dizem assim, isso engloba realmente o cabeça do povo, o líder do povo, que era, no caso específico, Moshé. E dessa forma, é para que todas as nações sejam realmente recordadas no seu dia a dia sobre o que aconteceu na passagem do mar de Juncos. E o ênfase sobre a questão de Moshé realmente ser o cabeça, o líder do povo, que engloba realmente todos os judeus. Vejam bem que quando Moshé, quando o capítulo 15 começa a falar sobre a canção, então vejam bem que fala no versículo 1, é, eu cantarei a Deus, pois muito elevado ele é. Então, aqui está sendo usada a forma singular, eu. Mas e o povo? Então, aqui, os nossos mestres do racidismo dizem assim, Moshé é Israel, Israel é Moshé, ou seja, o líder da geração é comparado com toda a geração, pois o líder é tudo para aquela geração. Por isso que a nossa geração, o nosso líder máximo espiritual, que é o nosso lebe-menar-re-menar-re-menar, então, quer a pessoa aceite ou não, querem as nações aceite ou não, querem que você concorde ou não concorde, isso não importa, mas que a nossa geração, ela está à semelhança de Moshé, conectado com a nossa geração, tanto de judeus como de não-judeus, o nosso lebe-menar-re-menar-re-menar. Por quê? Porque desde Moshé, o único que se preocupou com os não-judeus, com as nações, foi exatamente o nosso lebe-menar-re-menar-re-menar, onde ele orientou os seus rabinos irem, saírem da sua bolha, saírem do seu núcleo e se envolver com as nações, se envolver com os não-judeus e levar a eles, que é a nós, levar exatamente as sete leis de Noar, as suas ramificações, bem como também a respeito do único Deus, o único redentor e salvador e servir realmente cada vez mais a Deus no seu dia a dia. Então, a nossa geração, o nosso lebe-menar-re-menar-re-menar, é a mesma coisa que Moshé e Israel, e Israel é Moshé. O nosso lebe-menar-re-menar-re-menar, o nosso lebe-menar-re-menar, é Israel e é as nações, os povos, assim que nós também, o povo judeu é Ureb e as nações é Ureb por quê? Porque a nossa geração ela depende em todo o campo espiritual, físico material e financeiro do nosso Ureb então isso é importante nós estarmos conectados com o líder da nossa geração, a semelhança de Moshe nos seus dias então à medida que mais nós estamos conectados realmente com o líder da nossa geração que é o nosso Lebe Menar e Mendel mais e mais nós temos realmente o favor divino por quê? Porque foi Ureb escolhido por Deus para ser o líder desta geração por isso depois do ocultamento físico não levantou nenhum líder a semelhança do Lebe então por isso que é importante essa nossa conexão com o Lebe Menar e Mendel uma outra lição que nós temos aqui dentro do aspecto que traz para nós a canção do mar continuando com os nossos mestres do racidismo é o último cântico aqui nos chama a atenção agora os nossos mestres segundo o Midrash Merriuta 15 1 diz há 10 canções começando com a canção do mar conduzida por Moshe e concluindo com a décima canção que será cantada pelo rei Mashiach todas as nove canções mencionadas na Torá são escritas no feminino Shirá Shirá a canção uma vez que sua alegria foi seguida por deu à luz ou seja uma servidão adicional então essas nove canções ela está no feminino Shirá que é a canção mas a décima canção de Mashiach que ele entoará é escrita sobre a forma masculina Shir 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 que é uma expressão masculina então essa décima canção ela será entoada por Mashiach bem como também como Moshe entoou esse cântico e ele fala no início do capítulo 15 ele fala eu cantarei a Deus ou seja ele Moshe o líder daquela geração certo o cabeça daquela geração quando ele começou a entoar o cântico o povo imediatamente foi junto com ele no cântico por quê? porque o povo segue o seu líder então a nossa geração que tem como Reb Menar Remendo o líder máximo espiritual da nossa geração nós precisamos cada vez mais seguir os seus ensinamentos todos eles baseados exatamente na Torá e isso vai aperfeiçoando a nossa jornada monoteísta para ombro a ombro com o filho primogênito de Deus o povo judeu possamos estar seguindo e servindo melhor dizendo ao nosso rachem no nosso dia a dia então Moshe eu cantarei ele estava dizendo no singular por quê? porque todo o povo seguiu o seu líder da sua geração então a nossa canção é esta e nos dias da redenção final quando o rei Mashiach se revelar então não somente ele estará sozinho cantando mas todo o povo judeu estará com ele cantando a décima canção Xir assim como as nações estarão somando com o povo judeu ombro a ombro na décima canção onde será realmente os quatro reinos retificados nos dias de Mashiach então por isso segundo a Rassidut explica que as primeiras nove canções enfatizaram principalmente um desejo de sermos mais íntimos de Deus a uma certa distância como uma mulher que deseja vir a ser a mais íntima de seu marido porém a décima canção de Mashiach será cantada sobre o sentimento de que Deus já é íntimo conosco e se encontra abertamente em nosso meio assim como o marido ele coabita com a esposa e passam a viver como uma só alma uma só pessoa como está escrito em Bereshit não serão mais dois serão um só então o propósito divino realmente desde o princípio da criação era fazer deste mundo a sua morada para que ele pudesse estar com o seu o seu povo certo judeus e não judeus formando um único povo um único rei o rei dos reis dos reis então devido a um pequeno um pequeno erro no percurso por causa do homem do seu pecado né Deus não mudou o seu propósito não mudou o seu plano então ele continua com o seu projeto de fazer deste mundo a sua moradia por isso que os judeus e os não judeus no monoteísmo com o fundamento judaico estão cada vez mais de fato envolvidos em trazer mais presença divina mais luz divina para dissipar as trevas e irmos transformando este mundo para ser a moradia de Deus esse nosso trabalho ele será completado e aperfeiçoado pelo rei Mashiach na redenção final quando realmente a galute o exílio se encerra literalmente para o povo judeu e para as nações encerra a galute do Egito pessoal do Egito íntimo e vamos ombro a ombro com o povo judeu na redenção final sermos também retificados para juntos estarmos servindo a Deus ok então essa décima canção ela será entoada por Mashiach então nessa décima canção então não será mais aquela aquele sentimento que parece que Deus está distante mas a nosso anseio de termos essa intimidade com Deus ela irá se concretizar nos dias de Mashiach porque a presença a presença de Deus melhor dizendo nos dias de Mashiach a presença de Deus ela será quase que palpável porque nós teremos uma consciência mais elevada a nossa mentalidade judaica de fé estará mais forte e nós teremos uma percepção melhor de Deus nos dias de Mashiach ok que é o último passo para a redenção final que é exatamente Olan Rabah o mundo vindou então nós temos essa palavra aí e dos nossos mestres né como uma última palavra nessa questão da canção então eles trazem para nós sobre a questão das mulheres por quê? porque nós temos aí realmente lá no versículo 20 do capítulo 15 que Miriam ela conduz as mulheres em uma canção então aqui fala que nós precisamos aprender com elas realmente a canção fazer a canção para Hashem nesse sentido fazer uma canção de agradecimento a Deus pela redenção porque vejo bem na saída nos preparativos finais para o encerramento do período da escravidão no Egito antes de acontecer as mulheres judias no Egito elas confeccionaram os seus tamborins os seus pandeiros então elas confeccionaram elas tomaram posse primeiramente da redenção do que os próprios homens porque elas fizeram pandeiros para poder cantar na saída do Egito para poder cantar e dançar em agradecimento a Hashem então depois que aconteceu a travessia do mar as mulheres junto com Miriam pegou os seus pandeiros e começaram a tocar os pandeiros e as mulheres começaram a tocar e a dançar louvando e agradecendo a Hashem então os nossos mestres dizem que Miriam ela não não foi a semelhança de Moshe que começou a canção e o povo seguiu à medida que Miriam ela pegou do seu pandeiro todas as mulheres ao mesmo tempo pegaram os seus pandeiros e ao mesmo tempo começaram tocar louvar e dançar para Hashem em a gratidão pela libertação pela redenção então os nossos mestres dizem assim precisamos inspirar realmente com elas ou seja tomar posse da redenção antes dela acontecer que foi o que aconteceu quando elas antes de acontecer a saída do Egito elas confeccionaram pandeiros e guardaram seus pandeiros para o momento propício então elas tomaram posse da redenção antes de acontecer a redenção então é a mesma coisa isso que os nossos mestres falam e que o nosso Reb Menachem Mendeu fala que nós precisamos tomar posse da redenção agora já imediatamente não olhando para o amanhã ou para o futuro a redenção a Mashiach virá se revelará a qualquer momento amanhã no mês que vem o ano que vem não nós precisamos viver a redenção agora mas agora mesmo que Mashiach se revele agora mesmo amém vem amém é isso que nós precisamos aprender com Miriam e as mulheres que saíram do Egito termos esta visão da redenção e viver a redenção elas viveram a redenção antes de acontecer porque ao confeccionarem os seus pandeiros elas já tomaram posse da redenção e a mesma coisa nós precisamos fazer nos dias atuais assumirmos tomarmos posse da redenção porque Mashiach há de se revelar a qualquer momento agora mesmo amém vê amém e isso não pode sair da nossa mente do nosso palavreado e dos nossos sentimentos a posse da Geulá a posse da redenção final que há de acontecer a qualquer momento agora mesmo amém vê amém ok os nossos mestres do Rabat eles chamam esse Shabat exatamente o Shabat da canção Shabat Shirah é o Shabat da canção a canção do mar então ela é entoada pelos filhos de Israel por ocasião da sua libertação dos egípcios quando o mar vermelho se abriu para que eles passassem e depois afogou os seus perseguidores os seus opressores então por isso é chamado de Shabat Shabat Shirah do Chile então nossos sábios nos dizem que os pássaros do céu acompanharam os nossos ancestrais nesse cântico e por isso os nossos mestres falam que nesse Shabat precisam alimentar os pássaros para o judeu literalmente judeu para aquela pessoa que se sente ah, eu sou um judeu eu sou uma judia não é para aquela pessoa que diz ah, mas meus sentimentos é de um judeu é de uma judia não é para você que se sente judeu é para quem é judeu judeu literalmente mesmo filho de mãe judia que nasceu no meio judaico cresceu e foi educado dentro da halahá judaica pelos rabinos etc e tal então para o judeu judeu né esse Shabat é para alimentar pássaros e como o judeu ele guarda o Shabat e guarda as 39 leis proibitivas mas as suas ramificações no Shabat então eles colocam essa alimentação para os pássaros antes do acendimento das velas de Shabat na sexta-feira então eles já colocam uma boa dose de alimentos para os pássaros certo para que eles possam comer durante o dia de sábado que é o caso durante o dia de hoje ok então nesse sentido aí para os não judeus os benenua que não é obrigado a guardar o Shabat aliás nem pode guardar o Shabat porque um não judeu ele guardar o Shabat é impossível ele guardar o Shabat certo um não judeu guardar o Shabat é praticamente impossível guardar as 39 leis proibitivas e as suas ramificações então por isso para o benenua que pode trabalhar no Shabat acender fogo no Shabat etc e tal sem perder a visão espiritual a gratidão a única força propulsora deste universo sem abrir mão de honrar lembrar o Shabat certo ele pode colocar durante o dia de sábado alimentos para os pássaros porque os pássaros acompanharam a canção do mar naquele dia nesta época ok então a canção do mar sugere a redenção pois assim diz então Moshe cantará com os filhos de Israel deste versículo nossos sábios derivam o princípio da ressurreição dos mortos na era messiânica quando Moshe e todo o povo judeu se erguerá e entorá louvores a Deus então dentro desse aspecto aqui os nossos mestres falam que nos dias de machia na redenção final ocorrerá ressurreição e como eles dizem haverá etapas não será todos ressuscitando de uma vez só haverá etapas e uma dessas primeiras etapas está exatamente Moshe e os 600 mil homens que tombaram no deserto quem são os 600 mil homens aqueles da idade de 20 a 60 anos de idade que foram contados na saída do Egito e por causa do pecado de reclamar blasfemar contra a terra por causa dos 10 espias eles tombaram no deserto e Moshe não entrou na terra prometida por quê? porque esta geração dos 600 mil não poderiam ficar abandonados no deserto sem o seu líder e por isso os nossos mestres os nossos sábios falam que nessas primeiras ressurreições ou nessa primeira ressurreição Moshe e os 600 mil homens vão ressuscitar e eles adentrarão pelos portais de Jerusalém que é chamado lá o oitavo portal eles adentrarão cantando a canção do mar mas terá um ingrediente a mais nessa história que os nossos mestres traz ou seja segundo o Midrash será dito naquele dia olhem este é nosso Deus em quem pusemos nossa esperança este é o eterno por quem nós esperamos então a expressão este está realmente significando este que está diante dos meus olhos este este que está diante dos meus olhos é este nosso Deus em quem nós depositamos toda a nossa esperança então esta canção que Moshe e os 600 mil homens adentrando pelo portal de Jerusalém certo eles estarão entoando esta canção este é nosso Deus em quem pusemos nossa esperança este é o eterno por quem nós esperamos então essa será a canção que Moshe estará entoando naqueles dias então por isso este é meu Deus que no futuro terá esta revelação adicional com o cântico de Moshe e os 600 mil homens que tombaram no deserto o mar vermelho nós temos aí duas mensagens no aspecto do mar vermelho e da canção do mar de juncos primeiro deles houve uma revelação dos milagres de Deus e um evento sobrenatural ocorreu mas esse tipo de revelação tem uma deficiência o mundo não poderia contê-la foi possível somente porque Deus criou uma situação naquele instante na qual o seu poder ilimitado infinito pode ser revelado naquele momento da abertura do mar a passagem por doze túneis das doze tribos de Israel e depois o fechamento do mar assim quando a revelação e o milagre passaram o mundo não tinha passado por qualquer mudança ou seja o mundo não teve nenhuma mudança o mundo continuou na sua jornada perversa ok o segundo aspecto desta questão do mar de juncos é o tipo da revelação quando a essência do mundo é revelada pelo que realmente é energia divina Deus revela que as próprias leis da natureza e até todo o mundo material são pura divindade então a mensagem nesse segundo aspecto que os nossos mestres do ramad traz para nós exatamente o que que nesse segundo aspecto a essência do mundo é revelada pelo que realmente é energia divina ou seja o que você olha para o mundo e vê não é real o que você está vendo aí no mundo não é real é um mundo de mentiras por isso que você não pode ficar deprimido influenciado de forma negativa por causa da corrupção e da maldade do gênero humano porque não é não é esse esse mundo não é real o mundo verdadeiro está debaixo dessas quelipotes as cascas que estão revestindo este mundo que você está vendo onde você vê a inveja os ciúmes o ódio a raiva as práticas incestuosas as práticas proibitivas dentro do campo sexual os filhos desrespeitando os pais não honrando pai e mãe certo a corrupção a maldade parece que está se multiplicando este é o mundo irreal não é o mundo verdadeiro por quê? porque o mal tem data de validade e tem um momento em que o mundo que você está vendo ele simplesmente vai vai cair no abismo e as quelipotes as cascas que estão revestindo o mundo real e verdadeiro que Deus começou no princípio da criação que todo o Gan Eden o jardim do paraíso era perfeito ele está debaixo dessas quelipotes por isso que os pesquisadores não encontram a entrada do Gan Eden do jardim do paraíso que é aqui no planeta no nosso planeta os pesquisadores não encontram a arca perdida os pesquisadores não encontram a menorá de sete braços do Beit Hamikdash por quê? porque eles estão escondidos por essas quelipotes porque eles estão no mundo verdadeiro que está debaixo dessas cascas Mashiach ele vai remover essas cascas por isso que ele vai corrigir os quatro reinos o reino vegetal o reino mineral o reino animal e o reino humano e aí sim o mundo vai aparecer como ele realmente é como Deus o criou por isso segundo alguns mestres dizem que no princípio o nosso planeta era chamado de Shalom por que chamado de Shalom? porque tudo de bom estava ali presente real verdadeiro por isso que Deus disse no final tudo que ele viu era muito muito bom era de excelência então isso será real nos dias de Mashiach quando ele retificar corrigir os quatro reinos então por isso a revelação é essa uma realidade então Deus mostrou nesse segundo aspecto né a verdadeira essência do mundo quando o mar se abriu quando os doze túneis se manifestaram e as doze tribos entraram cada uma por um túnel certo então ali Deus estava revelando para o mundo e para as nações o mundo é pura energia divina e ele estava mostrando isso através da natureza e é exatamente essa mensagem que Mashiach vai trazer ao retificar os quatro mundos que o mundo real o mundo verdadeiro é pura energia divina é pura presença divina é para isso que nós estamos nos preparando dentro desse aspecto aí ok e para finalizarmos os nossos mestres dizem que a vantagem desse tipo de revelação é que está dentro das limitações do mundo está aqui nesse mundo a energia divina está aqui nesse mundo por isso que nós precisamos cada vez mais procurarmos mudar a nossa mentalidade temos uma mentalidade judaica baseada e alicerçada na Torá nas sete leis de Noi e as suas ramificações precisamos procurar ver de forma mais elevada mais sublime mais espiritual tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e aquilo que nós estamos vendo no tempo presente para que nós possamos já estarmos visualizando o mundo real que há de se revelar realmente nos dias de manchia então é a verdade do próprio mundo ou seja dentro das limitações do mundo é a verdade do próprio mundo ou seja a verdade do mundo real está diante dos nossos olhos mas está encoberto pelas cascas as que ele pote à medida que nós vamos nos elevando espiritualmente vamos tirando dos nossos olhos as escamas as que ele pote para a gente poder enxergar as coisas mais espiritualmente e isso é transformando o mundo para ser a moradia de Deus com mais presença divina com mais luz divina e por isso quando esta verdade é revelada é como solucionar o mistério pois assim que o mistério é revelado não é mais o mistério similarmente uma vez que a divindade intrinsecamente dentro do mundo é revelada então não pode mais ser escondida todos veem que Deus dirige e completa o mundo inteiro por isso que quando nós falamos e aprendemos isso Deus é tudo tudo é Deus nós precisamos compreender a realidade dessa revelação da divindade porque intrinsecamente significa Deus está entronizado entre as nações Deus está entronizado no nosso planeta no nosso universo ele não é alguém ausente e é por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade cada vez mais temos uma mentalidade mais judaica no conhecimento da Torá da sete leis de Noa e as suas ramificações esse tipo de revelação diz os nossos mestres o descobrir de tudo que está oculto ocorrerá na futura redenção por isso nós precisamos aprender como as mulheres judias que edificaram construir os seus tamborins os seus como que fala mesmo os pandeiros obrigado Marco Aurélio os pandeiros então quando elas fizeram os pandeiros elas fizeram antes da redenção chegar porque elas começaram a visualizar a redenção então elas tinham convicção da redenção mentalidade judaica olhando realmente para a promessa divina então ao fazerem os seus pandeiros os seus pandeiros então elas tomaram posse do que do que estava oculto a redenção então é por isso que você e eu nós precisamos realmente fazermos aqui sem sombra de dúvidas essa visão tomarmos posse da redenção já então que machia o justo machia se revele a qualquer momento mas a qualquer momento agora mesmo amém vem amém ok barulho achem louvamos a achem pelos nossos amados que estão aí presentes no nosso shiur e o emerson Felipe da Silva que está aí também conosco que é o nosso emissário ali na sinagoga Benenoa Regional Bauru né e o Marco Aurélio tem um recado pra você o Emerson ele está te enviando parece com uns presentes aí um negócio assim aí como que é essa história o Marco Aurélio esse Zé Emilio põe aí olha aí foi em fria em fria em fria shalom shalom a todos mais uma vez shalom Emerson espero que muito em breve né Blinether a champer me permita nós estarmos juntos né dentro da da sinagoga em Bauru assim como José Emilio aqui na nossa cidade e essa história do presente aí quem sabe é o José Emilio aqui aquele livreto que você está mandando pra ele sim sim ah o livreto ah entendi achei que era outra coisa aqui não é outra coisa eu falo já o livreto é maravilhoso tá quero que você leia com bastante carinho depois você me chama ali no privado né fala comigo o que você achou é um livreto que se chama Perikshirá né que é o canto do universo é um livro que foi feito por quem a Shem deu a instrução e toda a sabedoria é pro rei Salomão filho do rei David pra interpretar o que os animais as plantas tudo que a Shem criou né o que elas falam aquela questão do aquilo que está oculto né isso é uma mensagem que vem aqui de tudo que está oculto quando o galo faz o calcó de madrugada às vezes você fica lá você fica bravo você fala o que esse galo não esse galo está louvando a Shem tá quando o cachorro late ele está louvando a Shem então com a com a ajuda de a Shem o rei Salomão fez o que ele interpretou todos esses cânticos pra chegar até nós é um livro maravilhoso José Emílio está levando pra vocês tá bom aqui a Lúcia Silva Lúcia Silva aí em Curitiba nós temos aí o Orlando Leite lá da cidade de Pinhais que é o emissário lá na cidade de Pinhais e nós vamos entrar em contato com ele pra ver aí quem de Curitiba está por aí pra incluir você aí a Lúcia Silva junto do grupo lá você tem aí o meu zap o DDD é 1499715 0241 entra no zap aí pra eu poder encaminhá-la ao Orlando Silva lá o emissário de Pinhais e dali ele te conduzirá junto com o grupo de Curitiba ok Barulha Shem o segundo presente que ele está enviando pra você é um terno novo hein eu estou levando um terno novo pra você aí lembrou agora? agora sim Marulha Shem Ok então amados nós vamos encerrando aqui a nossa o nosso chiúr né bem diferente hoje né estamos na cidade de Taporanga onde o Emerson junto com a sua aliás o Emerson o Marco Aurélio junto com a sua família e mais algumas pessoas aqui da cidade e da região aqui estarão somando né no serviço a Rachem estamos deixando aqui com ele Sidur Benenor Guia Benenor né para poder alimentar aqui o povo aqui em Taporanga e também ao mesmo tempo né o Marco Aurélio né revelou o seu desejo de junto com o povo aqui estar enfiliados a Sinagoga Benenua Regional Bauru e nós vamos levar essa mensagem pessoalmente para os nossos amados ali em Bauru né e vamos estar somando aí né quem sabe aí brevemente né com a graça de Rachem o Marco Aurélio e quem sabe aí um micro ônibus chegando aí em Bauru para fazer uma uma visita ali na Sinagoga Benenua Regional Bauru ok Baru Rachem aí então amados hoje é o a Rávidalá ela acontecerá às 19 horas e 33 minutos então às 19 horas e 33 minutos daqui da cidade de Itaporanga nós estaremos também transmitindo por esse canal o a Rávidalá então nós estamos fazendo aqui um serviço completo aqui de Shabbat né junto com o Marco Aurélio e a sua família aqui ok então com a graça bendita de Rachem né desde já desejamos a todos um Shavuotov né uma nova semana com muita presença divina né com muita canção para Rachem servindo cada dia mais a Rachem no seu dia a dia ok suas despedidas Marco Aurélio Shavuotov a todos que seja uma semana com muita luz com muita direção com muita imuná que nós Ben Noach junto com as nossas esposas nossa família Bat Noach possamos trazer cada vez mais luz a este mundo tá você que está distante hoje é muito fácil hoje o movimento Ben Noach tá com ordenação rabínica com ensinamentos rabínicos estão espalhados no mundo inteiro então se você quer conhecer a nossa comunidade você quer conhecer mais a fundo o que é um Ben Noach com a fé monoteísta é só você entrar lá José Emílio Marmol pelas redes sociais ou falar com o Emerson na cidade de Bauru ou seu José Emílio na cidade de Perajuí ou eu Marco Aurélio aqui na cidade de Itaporanga ou nas redes sociais tá facinho de achar vamos fazer parte vamos trazer a luz a este mundo e que muito em breve o Machia se revele amém vem amém sei lá que o Machia se revele agora mesmo amém vem amém então tá bom amados até as 19 horas e 33 minutos para a nossa Rávida Lá xalão xalão foi bom estar aqui com vocês que o Machia se revele que o Machia se revele